Olá, Concursoeiro PC, aqui professora Luana falando com vocês. Sejam muito bem-vindos aqui à análise do edital do processo seletivo do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro. Um processo seletivo que chamou nossa atenção pelo valor do salário, pela possibilidade de a gente estender esse período para oito anos. Então, muito boa, uma oportunidade muito boa, uma quantidade muito boa de vagas para psicólogo. Então, nós vamos passar aqui por esse edital, olhando os itens principais para a gente não esquecer, não perder os tempos, os prazos, tá certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem ainda ao final, vocês podem falar com a gente, que se não souber, a gente vai buscar e vai trazer aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá que começa a nossa análise. A análise vai ser do edital do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro, né? Esse processo seletivo de ingresso para o serviço militar temporário voluntário, certo? E o que a gente vai ter aqui nesse edital? A gente vai ter vagas para três tipos diferentes de cargos para psicólogo, certo? Nós temos aí primeiro-tenente BM temporário psicólogo, primeiro-tenente BM temporário psicólogo especialista em psicologia hospitalar e primeiro-tenente BM temporário psicólogo especialista em saúde mental. Nós vamos ter curso aqui no psicologia nova para o primeiro cargo, tá? Esse de temporário BM psicólogo, porque a gente tem um número maior de vagas e ele é aberto, né? Não tem essa restrição da especialização. Mas, né? Nós temos 14 vagas no total, tá certo? Então, nós temos 14 vagas no total para esse processo seletivo dentro da área da psicologia. A gente tem uma divisão para essas vagas, para esses cargos, de acordo com regiões. Então, nós temos para a área de BM temporário psicólogo, na região uma vaga para ampla e uma reservada para mulher. Na região três, uma para ampla. Na quatro, uma para ampla. Na cinco, uma para ampla e uma reservada para mulher. Na seis, uma para ampla e uma reservada para mulher. E na oitava, da mesma forma, uma para ampla e uma reservada para mulher. Nas outras duas especialidades, a gente tem só vagas na região um, que a gente vai ver já, que corresponde ao Rio de Janeiro. E que a gente vai ter uma vaga para ampla e uma vaga reservada para mulher em cada uma das duas especialidades. Que regiões são essas, né? Que, como eu falei para vocês, região Rio de Janeiro. E as demais, que estão aí escritas para vocês. A gente vai ter vaga para psicologia dentro das regiões 1, 3, 4, 5, 6 e 8, certo? Então, grifei aí em amarelo para vocês, para facilitar vocês visualizarem. Onde vai ter vaga específica para psicólogo? Aqui, gente, falando aqui para vocês, né? Que a gente chama, né? Aí, carinhosamente, esses processos seletivos. Que, no início, não chamam tanta atenção, né? A gente chama de unicórnio, né? Porque está aí com uma oportunidade maravilhosa que nem todo mundo vê. E a gente traz aí, nesse valor salarial, uma oportunidade muito boa para os próximos oito anos. Na verdade, vamos continuar aqui. A gente tem aqui, esse salário de 7.940,78 centavos, né? Para primeiro-tenente BM temporário voluntário. É o nosso salário bruto previsto. Excelente oportunidade. E a gente tem que requisitos para a gente poder participar desse processo seletivo. Eu não vou ler todos eles aqui, tá? Vou pedir para vocês olharem o edital, porque é importante vocês saberem que não substitui essa análise, não substitui de forma alguma, que você veja o seu edital todinho, tá certo? Que você passe por ele aí com cuidado, tá? Que você dê, olha assim, vá fazendo os seus grifos, né? Vá colocando ali suas exclamaçõezinhas, vá colocando para você ali um post-it, algo que chame sua atenção, para que você não perca essas informações, tá bom? Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, nessa parte, tá certo? Dados requisitos. É a idade. São 18 anos, no mínimo, para você participar, e 35 anos, no máximo, até a data, né? Do término de inscrição. Então, você precisa ter entre 18 e 35, até o último dia previsto para o término de inscrição, tá certo? Bom, a gente não vai ter nesse edital participação das pessoas com deficiência, negros e índios e população com impossuficiência econômica para a psicologia, certo? A gente não vai ter vaga específica, vaga reservada para as pessoas com deficiência, para os negros e índios ou pessoas com impossuficiência econômica. Pelo número de vagas, né? Não vai ter essa reserva, tá bom? Vai ter realmente apenas para as mulheres. E aí, a gente vai ter uma vaga para cada um dos três cargos de psicologia na região 1. E vai ter uma vaga para o cargo de primeiro-tenente PM temporário psicólogo, nas regiões 5, 6 e 8. Totalizando aí seis vagas nessas regiões, mais três na região 1. Então, nós temos aí um total de nove vagas reservadas para mulheres, tá? A candidata mulher também concorre às vagas de ampla concorrência, que vão ser oferecidas para a vaga ou região para a qual concorre, tá certo? Importante que vocês percebam isso, tá? Dessa reserva de vagas para mulheres, na hora de fazer o requerimento de inscrição, na hora de preencher o requerimento de inscrição, tem algumas observações, né? Para quando você for fazer essa inscrição, dizendo que vai participar dessas vagas que são específicas para mulheres, tá? Então, leiam esses itens aí a partir do item 8.20.1, que vai estar no edital, para vocês olharem com cuidado, tá? Para participar de forma correta dessas reservas. O que é importante aí, né? Um aviso para o pessoal da ampla, né? Que esse quantitativo de vagas reservado para mulheres, que não for provido, se tiver falta de candidatos, né? Ou se tiver reprovação no processo seletivo ou outro motivo, as vagas não vão ficar obsoletas, tá? Essas vagas vão ser, vão passar para a ampla concorrência e vão ser ofertadas para a ampla. Bom, sobre as inscrições. A gente tem aí que as inscrições vão ser feitas via internet, né? Então, a gente tem o site da FunRio, funrio.org.br. A partir das 20 horas, né? Começou dia 2 e a gente vai ter até as 23 horas e 59 minutos do dia 13 de agosto, tá? Então, mas para quem vai pedir isenção? Para quem vai pedir isenção, eu tenho até o dia 21 de julho, tá? Prestem atenção. 21 de julho, a gente tem para quem vai pedir isenção. Mas as inscrições mesmo vão até o dia 13 de agosto. Para quem não possui acesso à internet, pode ir ao posto de atendimento da FunRio, certo? Lá vai estar atendendo, começou, vai estar atendendo a partir do dia 7, na verdade, até o dia 13 de agosto, tá bom? E a gente tem aí o pagamento de taxa até o dia 17 de agosto. Gente, isso é tão importante. De verdade, assim, tantas vezes a gente se candidatou para o concurso, né? Participou, fez, estudou, fez tudo e aí, poxa, na hora de pagar a inscrição, esqueci de pagar. Isso acontece principalmente porque quando a gente vai emitir o boleto, né? A gente passa um tempo ali do período de inscrição e o período do pagamento e isso pode acontecer. Então, realmente, não estou brincando quando eu falo deixem lembretes, coloquem post-its, risquem, façam o que for no edital para não esquecer desses prazos, não esquecer dessas datas, tá bom? A gente tem o edital de convocação para as provas objetivas e divulgação do local de prova no dia 1º de outubro, a partir das 9 horas. A gente tem a nossa prova acontecendo no dia 10 de outubro. Então, a gente tem bastante tempo aí, gente, para a gente se dedicar a esse processo seletivo, tá? As provas vão acontecer pela manhã, a partir das 8 horas da manhã. A gente tem o gabarito preliminar a partir das 10 horas do dia 13 de outubro. Resultado preliminar da prova objetiva a partir das 10 horas do dia 4 de novembro. Resultado final da prova objetiva e cronograma das próximas etapas a partir das 10 horas do dia 16 de novembro. E aqui é o nosso quadro das provas objetivas. Olha só, nós vamos ter 15 questões de português e 45 de psicologia, com peso 2. Então, olha só aqui o total de pontos. 15 pontos de português e 90 pontos de psicologia. Gente, psicologia vai dominar a prova, né? Mas olha essa observaçãozinha do lado. Não esqueçam, você tem que fazer, no mínimo, 6 questões de português. Então, mesmo que você vá se dedicar aí muito à psicologia, você não pode, de forma alguma, negligenciar o português. Você vai ter que acertar aí 6 questões, no mínimo, para você não ser eliminado do processo. Bom, a prova de múltipla escolha vai ser de múltipla escolha, com 5 opções. Serão realizadas no turno da manhã, os portões vão abrir às 7 e fecham às 8. A nossa prova aí tem duração de 4 horas. Você pode utilizar a caneta azul ou preta. Bom, as demais etapas do processo seletivo. Além das provas objetivas, nós vamos ter o teste de aptidão física, que é de caráter eliminatório, e já já a gente vai falar também dos exames médicos, que também são de caráter eliminatório, tá? Bom, o TAF vai ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, assim como os exames médicos também, nós vamos ver já já, tá? Então, mesmo que nós tenhamos colocado lá para realizar a prova, né, em outro local, no momento do TAF e dos exames, vai ser feito no Rio de Janeiro, tá bom? Então, o que é que vai ser convocado para o TAF? Os candidatos da Ampla, classificados até 3 vezes o número de vagas de cada região, e os candidatos que concorreram às vagas reservadas para mulheres, em até 3 vezes o número de vagas de cada região, cada vaga região. Para fins de convocação do TAF, se tiver empate, ao final da nota, da nota final da prova objetiva, a gente vai ter dois critérios aí para poder desempatar. O primeiro, a maior nota na disciplina de conhecimentos específicos, e se ainda continuar empatado, maior a idade. No TAF ainda, né, o que a gente vai precisar levar para o local de prova do TAF? A gente vai precisar levar um atestado médico original, conforme o modelo existente no anexo do edital. Então, já tem o modelo, não deixem de levar o modelo, porque vai precisar ser de acordo com o modelo, tá certo? E emitido com antecedência máxima de 30 dias da data de realização do TAF. Gente, prazo, prestem atenção, por favor, tá? Então, não vão fazer um atestado que passe desses 30 dias. Precisa estar dentro desses 30 dias, tá? Candidatas grávidas precisam levar o atestado com o atestado sendo feito pelo médico correspondente ao seu estado, ou seja, vai precisar ser do obstetra, tá bom? Comprovar o estado de gravidez, tá certo? E vai ser facultada que você tenha uma nova data para a realização do teste, que é após 120 dias, a contada da data do parto ou do fim do período gestacional, de acordo com a conveniência da administração. Mas, gente, mesmo que você grávida não vá fazer a prova do TAF no dia que vai estar lá no edital de convocação, você precisa comparecer no dia da prova do TAF com esse atestado que vai informar o seu estado que você não vai poder fazer a prova naquele dia, mas você precisa comparecer no dia e horário marcados, tá certo? Bom, quais são os testes que vão ser feitos no TAF? Prova de corrida de meio fundo, 2.400 metros, e você vai ter que percorrer esses 2.400 metros em 12 minutos. Prova de flexão e extensão de membros superiores com apoio de frente sobre o solo. Aqui a gente vai ter uma diferenciação entre sexo feminino e masculino apenas para a posição que vai ser feito o apoio de frente, mas nós temos para os dois 30 repetições no tempo de 2 minutos. A diferença é que no sexo feminino nós vamos ter aí podendo ser feito em 6 apoios e no sexo masculino em 4 apoios. Ainda vamos ter prova de abdominal, 30 repetições no tempo de 1 minuto, prova de natação, 50 metros, 65 segundos para fazer os 50 metros, e uma prova de subida em corda lisa, 4 metros para homens e 3 metros para mulheres, podendo utilizar aí os membros inferiores. Bom, gente, aqui é aquela informação, né? Se você estava adiando o momento para entrar no crossfit, você já começa, né? Porque a gente tem aí um bendito dafe, né? Mas é o que a gente pega a informação e a gente vai correr atrás daquilo que a informação nos diz, né? Então, se está dizendo que vai ser pedido isso, nós vamos correr atrás disso e nós vamos buscar alcançar o nosso objetivo. Tá certo? Combinado? Vamos lá, então. O que a gente tem? Que todos esses testes são de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto em cada um deles. E a gente sabe que para passar por essa fase, já que ela é eliminatória, nós vamos ter que conseguir apto em todos os testes, tá? Se a gente, por acaso, tiver um inapto em algum ou alguns dos testes, nós ainda vamos ter direito a uma segunda tentativa. Olha aí que coisa maravilhosa, né? Mais uma tentativa, que você vai fazer apenas para os testes nos quais foi considerado inapto, tá bom? Sobre o exame de saúde. Sobre o exame de saúde, a gente tem, como eu falei, né? Que vai ser realizado na cidade do Rio de Janeiro. Vai ser composto de avaliação médica, avaliação clínica, oftalmológica e otorrinolaringológica, antropométrica e odontológica. Vão ser chamados aqui, gente, apenas os candidatos das vagas. Percebam que, nesse momento, vai ser chamado uma vez o número de vagas, tá certo? Tanto para a ampla, como para as vagas reservadas para mulheres. Então, a gente vai ter, né, aqui, subentendido, né, que vai ser chamado o seguinte apenas se o primeiro for eliminado, certo? O candidato deve comparecer na data, local e hora constantes da convocação, devendo apresentar obrigatoriamente os laudos especificados nos subitens 15.11 do edital. Gente, esses editais de convocação, como a gente viu no início, eles vão ser disponibilizados ao final da fase objetiva, vai ser disponibilizado o cronograma e a gente vai ter aí também, a cada momento, o seu edital de convocação, tá? É importante que vocês olhem esse subitem 15.11 no edital de vocês para vocês já terem uma noção do que vai ser pedido. Não é que vocês vão fazer os exames já, né? Mas é importante, porque, por exemplo, se você, se na sua cidade não tiver aquele exame, não tiver onde fazer aquele exame, você já pode procurar o local que você vai poder realizar, tá? Você já vai poder ver, se você tiver que se programar, por exemplo, financeiramente para fazer isso, tá certo? Então, é importante que você veja logo. Inclusive, no edital tem os pontos que reprovariam no exame de saúde. Isso é tão importante você dar uma olhada. Primeiro, para saber se você já tem alguma condição que lhe impeça, né? De fazer esse processo seletivo, para você não fazer ele todinho e de repente chegar no exame de saúde e você perceber que não vai poder continuar. Então, dá uma olhadinha logo, vê se tem algum impedimento, se você tem alguma coisa que você possa resolver antes, tá certo? Muito importante que você verifique isso, tá? Bom, o candidato anteriormente submetido a qualquer cirurgia, em qualquer época, deverá apresentar no dia do exame de saúde, laudo detalhado referente a essa cirurgia, emitido pela instituição onde ela foi realizada. Então, se você já fez algum tipo de cirurgia, e as mulheres, por exemplo, que já tiveram filhos, que têm cesárea, né? Ou qualquer outro tipo de cirurgia, em qualquer época, tá? A gente tem que apresentar ao final do exame de saúde esse laudo detalhado, tá bom? Bom, a data da realização dos exames laboratoriais não poderá ser superior a 30 dias da data da sua apresentação, a mesma questão ali que a gente teve do atestado, né? Aí, exceto aqui para os exames de corpocitologia oncoótica, que vão ter validade de seis meses. O candidato deverá atentar para a apresentação do resultado do exame toxicológico de interesse do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com os demais exames complementares. Todos esses detalhes, gente, de quais são os exames que devem constar, de como devem constar as informações nos atestados, tudo isso vai ter informado lá no edital, ok? Bom, do resultado final, então. A nota final, a gente vai ter aí, né? A nota da objetiva com a nota do TAF. E em caso de igualdade, no final do processo seletivo, e dos exames médicos, desculpa, eu esqueci, né? A gente vai ter aí um total da prova objetiva, mais o hábito no TAF e mais o hábito no exame médico, tá? Em caso de igualdade da nota final no processo seletivo, para fins de classificação, para as vagas que a gente vai concorrer aí para a psicologia, a gente tem os mesmos critérios de desempate anteriormente citados, tá? Maior nota na disciplina de conhecimentos específicos como primeiro critério. Se continuar o empate, a gente tem maior idade. Se você tiver mais dúvidas, né? Sobre esse processo seletivo, até a divulgação do resultado final, você pode solicitar por meio do e-mail da FUNRIO, concursos.funrio.org.br. E esse concurso vai ter um prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um, né? Já que a gente pode prorrogar aí por igual período, tá? Bom, aqui, gente, o nosso conteúdo programático na parte das específicas de psicologia. A gente vai ter teorias de sistemas psicológicos com algumas das abordagens. A gente vai ter o brincar na psicoterapia com crianças, teorias da personalidade, psicologia do desenvolvimento, psicologia clínica passando aí pela individual, grupal, atendimento familiar, multiprofissional e domiciliar, metodologias de pesquisa em psicologia, psicologia experimental, teorias da aprendizagem, neuropsicologia, psicopatologia, noções de nosologia psiquiátrica, transtornos psiquiátricos e suas manifestações sintomáticas, a psicologia na equipe psiquiátrica, o psicodiagnóstico, bateria psicométrica, a psicologia nas diversas modalidades de atendimento, psicologia nas emergências e desastres, saúde do trabalhador, saúde mental e trabalho, psicologia e saúde, inserção do psicólogo na saúde pública, ética profissional, antropologia, sociologia, filosofia e psicossociologia, legislação e resoluções do Conselho Federal de Psicologia e do Regional do Rio de Janeiro, ok? É muita coisa, né? Mas, assim como o professor Alisson falou na live de apresentação do curso, a banca não tem um histórico de a gente ver pessoas gabaritando, tá? Então, a gente não vai se preocupar tanto com a quantidade de matéria, a gente vai se preocupar em aprender uma quantidade razoável e que a gente possa fazer uma prova muito boa para conseguir essas vagas para a gente, tá ok? Como o professor disse, né? Vamos querer aí todas as vagas, tá bom? Bom, gente, aqui a gente vai ter um curso específico para aquele primeiro cargo, como eu disse para vocês, né? Primeiro Tenente PM Temporário Psicólogo, que já está disponível para vocês lá no site. Você clica aí onde tem maiores informações, você vê o cronograma, você vê os professores que vamos ser, eu e o professor Alisson, vai ser muito bom estar aqui com vocês nesse curso. A gente vai ter aí, no mínimo, 20 horas de aula em vídeo, tá? Porque muita matéria vocês viram, então, no mínimo, a gente vai ter aí 20 horas. E qualquer dúvida, vocês podem falar com o Batman ou aqui nesses nossos canais, né? No Facebook, no YouTube, no Instagram do Psicologia Nova, pelo contato com o Batman no WhatsApp, tá bom? Então, pelo Twitter, até para falar de todo jeito. E ainda tem o meu, por exemplo, o meu Instagram pessoal, que é arroba prof.luanapissi, ok? Então, gente, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar algo, né? Se tiver ficado alguma coisa que não ficou muito clara, podem falar com a gente. Estamos aí à disposição, esperando vocês para esse curso, com muita vontade aí de chegar, de pegar todas as vagas aí para a gente, né? Porque a gente vai ter esse concurso Unicórnio aí, esse processo seletivo Unicórnio, para a gente aproveitar aí essas 14, né? Vagas de Psicologia, as nossas 10 aí do curso que a gente vai oferecer. E estamos aí muito felizes de estar acompanhando você nesse processo. Ficaremos aí à disposição. E vamos lá juntos, tá bom? Um abraço!